venha comigo comigo vieram do jeito da página do projeto que não o tempo que tínhamos de firma mas todo o site do c crystallite normalmenteenhvavat morreu eu acho que eu sou o segundo assimrou por subir então foi o processo de norma no ano strengthenório mais vou separarวก no shame deixou a patata a International no palácio em nada mais nada aqui é o valor do povo do mês Vai lá! Venho, venho! Drak, drak, drak. Drak não! Drak, drak, drak! Mas-pal, mas-pour-na-direita, mas-pal! Vem Drakarish! Uncle Jose! Tio! States, States... Sai pra esquerda, sai pra esquerda, sai pra esquerda, sai pra esquerda Disga pra direita, petitéo Ei,topando Fique lá Wake lá Vem windy pro sul Vem vindo mais pro sul Vai no M jagdSS vai para o sul o mosso Deixa mais ficou a norte, deixa mais ficou a norte Deixa mais ficou a norte, deixa mais ficou a orç Vai su, vai su, vem su, vem su, vem su Cl curtains,yl... Vai vai, vem vindo no sua esquerda Clilar tolow e future Jeia Esquerda Vem vindo à sua esquerda... Vem vindo a sua esquerda Na passagem aqui, na passagem Vem vindo, vem vindo. A gente vai dar um contra beste Vem em vindo, vem vindo, vem vindo na passagem Só vem, só vem, só vem selected Vem, 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 vem Vem mais, vem mais, vem mais Vem... Vem, Lego, Jornal, Vem, Lego Deixa agora! Vai voltar a norte, direto a um. Vai, tem um Clépito no meu norte, vai para a esquerda, vai para a esquerda. Vai, vai, vai. o 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